animal beer, cerveja top, vamos levar para a trilha aí pessoal, vamos fazendo aqui o teste da RAN Ribel, 400 cavalos, motor V8, Remy, 5.7 litros carro muito legal para fazer passeio off-road uma expedição, um rolezinho na terra esse carro é legal porque ele tem 4x4, 4x4 reduzido ele tem bloqueio diferencial, você tem um bloqueio diferencial, botão para bloquear e controle de tração, controle de descida e aí e aí e aí e aí e aí e aí a gente está aqui fazendo uma mini expedição aqui na Serra do Mar, né? e só de terra bastante costaninha de vaca, né? que nem o pessoal fala, só de ripio, né? você vê que tipo o carro é super silencioso macio aí aí galera estamos aqui nessa paisagem top aqui da Serra do Mar e nada mais que fazer um churrasco com carnes da Botique de Carne Soberano cortes nobres, top das galáxias não pode faltar uma carne desse padrão na trilha e aí pessoal, depois da trilha vou mostrar para vocês aqui a praticidade de ter uma geladeira no carro aqui ó você tira geladinho a bebida aqui nosso amigo mandou para a gente aqui essa geladeira da Resfriar top de linha geladeira 12 volts 24 volts 110 e 220 meu qualquer expedição aventura 4x4 não pode faltar uma geladeira automotiva no carro meu, gelo nunca mais na vida é tudo geladinho ó trincando de gelado gela menos 22 graus menos 21 graus e a gente deixa calibrada a geladeira com menos 2 graus para não congelar as bebidas a água que a gente leva a água, né? e bebida se beber não dirija vambora é isso aí vamos fazer um churrasco fala o Alessio tudo bem meu amigo? tudo bem e você Renato tudo bem tranquilo? vamos buscar a carne da inspecção da nossa trilha pô show obrigado por participar a gente que teve a oportunidade de participar e a gente que participou e a experiência de você puta, eu acho que falando já um pouquinho mais do nosso ramo aí das carnes eu acho que vai cair muito bem o corte de tomahawk bacana então porra galera, natureza então é um corte que você vai curtir bastante natureza também porque é um corte que tem uma espessura maior vai demorar um processo show maior para a aviaçada então vai porra, vai ficar da hora a gente lembrou vamos lá no Soberano vou tipo de carne meu, é campeão melhor corte carne de primeira e meu, na trilha não pode faltar a carne do Soberano é, a experiência olha, da hora show, obrigado obrigado por ter lembrado da gente show de bola vambora na trilha eu vou guardar aqui na carreira é, a caraca da trilha vambora é, a caraca da trilha